No puerpério, pode comer chocolate ou pode dar cólica no bebê? Você pode estar fazendo um teste, né? Você come um pouquinho de chocolate e veja se o seu bebê está tendo muitas cólicas, porque o que a mãe come pode ter influência no leite materno, lembrando que o intestino do bebê, ele não está totalmente preparado para receber algumas substâncias que dão cólicas em nós, isso vai dar cólica também no bebê. E o intestino do bebê, ele também está se expandindo, então é muito comum o bebezinho ele ter cólicas, tá? Porque o intestino dele não está maduro. Se a gente puder evitar alguns alimentos que para nós tem uma estimulação de gases, também pode ter ali menos gases também para o bebê. Mas assim, esse é um assunto bastante polêmico. Importante assim, tem alguns pediatras que falam, não, a mãe pode comer de tudo, isso não influencia, tem outros que são mais cautelosos. Eu era um pouquinho mais cautelosa, porque eu queria dormir, eu queria que a minha filhinha dormisse também, bem calma e relaxada, então eu evitava tudo que fosse dar cólicas para ela. Então, faça o seguinte, faça um teste, tá? Como um pedacinho de chocolate, veja se o intestino da sua filhinha é mais maduro do que a minha, por exemplo. A da minha, ela era bem sensível. Se eu comesse alguma coisinha, sabe, leite, por exemplo, que é vilão para dar cólica, ela chorava a madrugada toda, a gente tinha que ficar se balançando. Então, quando eu não comia esses alimentos, a gente dormia tranquilo.